E não me dá descanso, eu não tenho descanso E o que fazer com esse povo? Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Ouvindo passar a multidão, perguntou o que é aquilo Disse, é Jesus de Nazaré, pensava E clamou dizendo, filho de Davi, tem de misericórdia de mim A sala do trono, mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus A sala do trono, mostra a tua beleza Seu filho tem 10% de chance de viver Muito difícil, mas a gente vai internar ele aqui Deixa as coisas dele aqui e pode ir embora Que amanhã se vende ele Sabe, eu passei durante 6 meses, cara, não tem nada 6 meses lutando pela minha vida Sem ter noção do que era morrer Porque meu pai não falava exatamente o que é Eu não sabia o que é O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Para me curar Para me ensinar O caminho que devo ser Tu podes me usar Como tu me queres Abra o meu coração Abra o meu coração